E ao alinhar essa tuba, dezenas de pessoas fizeram uma manifestação pedindo a saída do presidente Michel Temer neste domingo. Foi na Praça Getúlio Vargas. A chuva espantou os manifestantes. Os que ficaram carregavam bandeiras e camisetas contra as reformas da Previdência e também trabalhista propostas pelo governo Temer. Além disso, os integrantes pediram eleições diretas depois do terremoto político que a delação premiada dos donos da JBS causou aqui no país. O protesto foi pacífico, mas a adesão foi baixa por conta da chuva.